Estamos de volta para mais um vídeo pra você jogador, pra você jogadora que não gasta dinheiro com o MTG Arena Pra você que é um jogador budget como eu e principalmente pra galera que tá começando agora, entrou no MTG Arena agora Tá meio perdido, quer montar um deck legal pra jogar, mas aí não consegue montar porque não tem muito wildcard, não tem muita grana Não quer botar dinheiro no jogo? Esse vídeo é pra você, estou vindo aqui, nova coleção Teros Além da Morte foi lançada E nós temos um novo deck aí, super, super budget, que tem uma sinergia absurda com a coleção nova Na verdade ele virou um deck de verdade por causa da coleção nova E é um deck que eu acho que é muito indicado pra quem tá começando a jogar, pra quem tá querendo começar a ranqueada Então eu tô aqui agora com a minha conta nova, Diário Planalta 2, minha conta aqui tá zeradinha Eu criei ela agora em Teros, não botei dinheiro nenhum Estou com esse baralho GW Auras, que é um baralho que eu tenho que agradecer aqui só um minutinho A Aline lá da Badal de Bagdá me passou o baralho que o Antônio falasse e passou pra ela Então Antônio, um beijo no seu coração, muito obrigado por essa lista É uma lista extremamente budget, não vai nenhuma carta rara, nem mítica E o que eu acho melhor desse deck? É um deck que você pode melhorar, esse deck tem um potencial gigantesco de você melhorar ele Você pode botar aqui Shockland, a Shockland pra quem não sabe são as lendes verdes e... Quer dizer, são as lendes de duas cores que quando entra em jogo você pode colocar em peça e pagar 2 de vida Então você pode botar a lende verde e branca aqui se quiser E eu particularmente não tenho a Shockland verde e branca, então não vou usar Mas eu tenho aqui, se eu não me engano a verde e branca... Talvez eu tenha, talvez não tenha Que é a... a que dá vidência, né? Acho que também não tenho Seria essa daqui, seriam os templos, né? Os novos templos Quando entra você vê a carta do topo, pode deixar no topo e botar no fundo Seriam belas adições Fora isso tem várias outras cartas raras que tem muita sinergia com o encantamento Que é a principal mecânica desse baralho, né? Principal tática Basicamente o que você vai fazer? Você vai montar uma criatura absurdamente gigante e ganhar o jogo com ela Normalmente vai ser a Druida do Paraíso Que ela é uma criatura que entra em jogo muito cedo E ela tem resistência a magia enquanto estiver desvirada Então você dificilmente vai usar ela pra adicionar mana Só em casos muito extremos E dificilmente você vai usar ela pra atacar Sem que ela esteja encantada com olhos de sentinela Ou, obviamente, sem que você esteja com o Benson de Carameta pra backup, né? Por quê? Olhos de sentinela dá vigilância Então quando você encanta a Druida com olhos de sentinela Ela não precisa mais virar pra atacar Ou seja, ela vai ter resistência a magia pra sempre Não vou poder matar ela de jeito algum A não ser com mágicas globais, entre outras coisas Mas mágicas pontuais não vai rolar E ainda tem a Benção de Carameta Essa pra proteger qualquer uma das nossas criaturas, né? Na verdade a gente tá usando bem poucas aqui São quatro Alceide Que basicamente estão no deck também pra proteger a Druida E o Enviado Transcedente Você paga um sacrifício e ela dá proteção O Enviado que ele diminui em um o custo das suas auras Então as auras que custam dois Que são praticamente... que são todas, né? Vão custar só por um Então você vai fazer muita aura aí num turno só Tem a Druida que a gente já falou E a Peregrina que ela vai buscar Quando ela entra em jogo, uma aura e revelar e colocar na sua mão É uma carta aí que também vai buscar o que você precisa, né? Porque basicamente a temporada de crescimento É o que faz esse deck ser muito bom Porque é um encantamento que você vai sempre querer ter em jogo Se você tiver com ele em jogo Toda vez que você entra em uma criatura, você dá evidência E toda vez que você dá alvo de uma criatura sua Você compra uma carta Então você vai dar muito alvo por causa dos encantamentos E você vai comprar muitas cartas Treinamento set-sano, dá mais ou mais era atropelar E você compra uma carta Marca de sentinela, você pode jogar com lampejos Isso aí você pega vários oponentes aí de calçareada, né? Quando eles vão achar que vão matar sua carta Ou achar que vão bloquear bem Você vai lá e faz ela Ela também dá vigilância Então ela também é ótima pra encantar a Druida, né? E a Power Plus Mega Blaster Tudo que reluz Uma cartinha aí que não via jogo nenhum no construído Mas que tinha um potencial absurdo E agora mostrando seu potencial custo 2 Encantar a criatura Ela recebe mais ou mais um pra cada artefato e o encantamento Você vai encontrar lá um milhão de encantamentos Tirando a Druida e a Peregrina Tudo é encantamento E obviamente a bênção, né? Tudo o resto é encantamento Então você pode botar um bicho aí De repente 10, 10, 15, 15 Eu já consegui botar um 17, 17 Vamos ver se a gente consegue fazer Vamos lá pro jogo E eu vou jogar ranqueada Porque, bem Estão me dizendo que esse deck dá pra você chegar no ouro Na ranqueada com ele Será que dá? Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá que essa mão tá interessante Não é das melhores Eu vou manter 7 E torcer aí pra vir coisas boas, né? Será que a gente vai pegar monohag? Tenho pego muito monohag nessa ranqueada de nível baixo Graças a Deus não é um monohag Azul e branco Será que é um deck de controle? Um deck de controle deve estar completinho A gente aqui também, a gente compra o que sabe, né? Usando comprar diversas coisas diferentes A gente compra um enviado transcendente O que é aquilo A gente compra o que sabe, né? Se eu pago Deus sabe o que que isso aqui pode ser, né? Que baralho é esse pode ser? Vamos jogar peregrino Eu vou pegar aqui Vou pegar aqui 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 pra card de vantagem Sabe lá Deus Que baralho é esse Nós estamos jogando No bronze, gente No bronze No bronze Baralho ruim Ruim não, né? Ruim é brincadeira Nosso baralho é bem bom Mas assim Zero cartas raras Mas o cara já abriu com o templo Uma carta e outra carta Tipo, beleza A gente meio que maravilhoso do arena Vamos ver isso, né? Tá difícil, time Tá difícil Tá difícil Mas a gente consegue Vamos acreditar Vamos acreditar Faço a menor ideia De que seja esse Que eu estou jogando Ó, fiquei Uma taça Ficar brincando Oráculo É isso? Hum Eu vou ficar aberto Pra poder Proteger o enviado Deco de auras A gente está com duas auras Só na mesa Que a gente teve que buscar Com a peregrina Tá difícil, time Tá difícil Vamos ver o que o nosso amigo Tem aí Apresentar pra gente Sentindo que vai rolar Um combo Alguma coisa muito louca Mas legal Legal Que deck diferente, né? Tô cansado Tô cansado de De deck Ai, Deus A gente bota tudo Pra ele ficar bem forte O Yoda está roncando O que sabe Aqui ele Se ele tomar tudo Ele morre, né? Não Please play Parabéns Parabéns E aí, GG? Mano Com a carta da vitória Na mão Não, velho Eu tô pensando Um pouco do Yoda Ai, Deus Legal Eu não matei ele Porque eu quero saber O que esse deck faz Vamos ver O que esse deck Monobloom Splash pra branco Faz Maravilhoso Splash Ô, Deus Me ajuda Resolveu, pô Tá ligado Que ele tentou Atropelar, né? Só pra Só pra ter certeza Você quer? Não É assim que tu ganha? Ah, ele pode dar Mas aí ele ainda Vai estar até o final do turno Bom jogo Nossa, cara Eu fui até perdido O jogo à toa Vamos ver Vamos ver Mais uma partida aqui A gramada E aí? Que isso Ousado Muito Ousado 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 De alegria Ousado 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 brasileiro é herbert richard esse é o nosso deck com carta rara essa por exemplo é uma ótima adição que a gente pode colocar nosso deck no futuro né eu vou tomar um sem problema um caraca aí e compramos o que a gente queria é bastante vida com tanto atropelar e com esse tudo que reluz aqui na mão a possibilidade de a gente ficar bem grandão é o coração e não ganha a vida para mim é um tanto de card advantage que ele vai ter né o que não vou abusar da boa vontade dele é uma quadra ser responsável oi 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 e eu vou pegar o dois tem mais prima isso é tec barra é o problema que eu encola as coisas em que tem também né e om Ai Deus, não dá. Ok. Branco, virado. Isso aí facilita. Isso aí facilita bastante. Ok, mano. Ah, certo. Olha que show. Bola. 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 O que é isso? Eu vou ter que jogar isso daqui 6, 7, 8, 9 8, 9, 10 Será que ele dá triple block? Não Triple block não dá não Ok E agora? Tá em momentos tensos do jogo 11 barra 8 Atropelar Hexproof Vou tomar 6 barra 7 Os dois jogadores com bastante carta na mão 6 7, 8, 9, 10 Acho que ele tem duas disso aqui E aí Quebra não Tomou um balão Não O bagulho tá indestrutível Ah é a verdade Indestrutível Agora eu vou ganhar bastante vida Será? 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 Ok Agora tá tomando muito dano 8 9, 10, 11 Nossa Tomou um balão Tomou um balão Tomou um balão 25 de vida 25 de vida Eu estava com sei lá quantos amigos Quantos que eu estava de vida Eita caralho Aí jogou esse saco Essa carta particularmente não gosto desse deck Pra ser bem sincero É o poder do budget Contra os queridos jogadores Que jogam com baralho Cheio de raras Não adianta Jogar com baralho cheio de raras Seu teu baralho Não te ajuda Olha aí Mais duas cartinhas Show de bola Vamos lá Vamos lá Seguir de uma marca de sentinela Bem ok Vamos lá Nossa Ok, me parece ser um deck de elementais, muito bom. Seria muito bom comprar umas coisinhas pra ele. Ele não vai bater? Aí eu não entendia nada. Aí eu não entendia nada. Não bater eu não entendia nada amigo, olha. Não quero usar esse recurso como vida. Passa de novo, passa de novo. Passa outra benção de parametro é ser maravilhoso. Porque aí eu vou ficar mais tranquilo, né? É amigo, daqui é medida desesperada. Nossa, tá no topo. É medida desesperada aqui. Cabeçada do enviado. Porque pra proteger ser enviado agora, né? Muito importante proteger ele. Tinha que ter alguma hora que dá life link, cara. Beleza. O cara também zicou um pouquinho de mana, hein? Mas também, né? O cara zicou de mana e tem 5 bichos na mesa. Seu turno? Ih, jogador. Mudou muito. E aí, ó. Abus aqui. E eu acho que na volta é GG, hein? Eu acho que a volta é GG, hein? Se não for agora aquele self implosion. Pou! Ih, irmão. Vem um bagulho muito bolado. Pra ter tomado esses dois de dano aí. O que que vai rolar? Oh my god! O que que vai rolar? O que eles tão voando? Liliana contra nisso? O que que tá rolando? O bagulho tá doido. Ah, porque... Quer fazer esse bagulho aqui, irmão? Tá acima de mim, irmão? E aí, amiguinho? Tô fazendo as contas, velho. Uh! Dolinho! Meu Deus! Meu caso é qualquer alfa de dano igual ao número de elementais que eu controlo aí. Simplesmente... Deu GG! Indo lá, ó. Direto aí, ó. Pro nível 2. Eu não vou jogar aqui até chegar no ouro. Mas eu vou voltar aqui na segunda-feira. Na real, na segunda-feira eu não sei. Não sei quanto vocês estão assistindo esse vídeo. Mas eu vou voltar aqui na semana na live. Jogando com esse deck. Tentando farmar gold. Farmar wildcard pra aprimorar ele. Esse é o deck. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Se vocês assistiram até agora, deixem aí um hashtag GWAuras pra eu saber que vocês assistiram até aqui. Deixem nos comentários sugestões, críticas, algum outro deck, alguma outra coisa que vocês querem ver. E não se esqueçam, se vocês são novos aqui no canal, não conhecem nosso trabalho, nosso projeto, se inscrevam aí, ativem o sininho pra receber todas as notificações e compartilhem com seus amigos. Compartilhem com os amigos que estão começando a jogar agora. Galera que tá jogando MTG Arena, que quer aprender melhor, que quer ter umas dicas aí legais. Compartilha com essa galera. Fora que tem muitos outros conteúdos aqui no canal bem legais pra todo mundo bem divertidos, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Um beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo ou na twitch.tv barra diário Plane na Alta, segunda, sexta, a partir das nove e meia da manhã. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário Plane na Alta. E aí